E aí minha gente maravilhosa, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Eu sou o Anfer, e hoje eu vou ensinar vocês a utilizar um celular Android como webcam no OBS Studio. Se você tem um iPhone, não se preocupe, eu vou fazer um vídeo futuro ensinando você a fazer isso no iPhone também. Se já estiver pronto, o link vai ficar aí na descrição. Mas como eu estava falando, os celulares de hoje em dia tem câmeras impressionantes, então é uma ótima ideia utilizá-los como webcam. E eu vou ensinar você a fazer isso no seu celular Android. Para você utilizar o seu celular Android como webcam, você vai precisar de um programa chamado IP Webcam. Esse programinha vai transferir a imagem da câmera do seu celular para o seu computador através da sua rede local. Claro, pode ser uma rede sem fio. Se você já testou algum método desse tipo, você sabe que esse método pode dar lag, mas não se preocupe porque eu estou aqui para resolver isso aqui também. Aqui na minha mão tem um negócio especial que vai resolver todos os nossos problemas e você vai conseguir utilizar a câmera do seu celular sem lag, e eu prometo para você, tá? E eu vou revelar agora o que é esse item mágico e ele é... Rufem os tambores... Um cabo USB. É isso mesmo, com o cabo USB a gente vai conseguir fazer a transmissão da imagem, da câmera do nosso celular para o nosso computador sem nenhum lag. Então, o que você precisa é um celular Android e o cabo USB. Bora lá. Depois da vinheta. Então, beleza galera. A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o IP Webcam no seu celular. No seu computador, você não vai precisar instalar nada, mas no celular você vai precisar desse aplicativo. Então, corre aí para a sua Play Store, abre a Play Store e busca aí IP Webcam. É esse carinha que vai aparecer aí com esse ícone redondinho aí, que parece uma câmera. É só instalar esse cara. Assim que você abrir, então, o IP Webcam, você vai se deparar aí com esse painel preto que tem uma porrada de opção. Uma coisa que a gente vai querer fazer com certeza é configurar aqui as preferências de vídeo. Então, eu vou clicar em Video Preferences aqui. Logo que a gente entrar nessa tela, vai ter aqui a opção de Video Resolution. Galera, o seu celular pode gravar em qualquer resolução, em 4K, em Full HD e qualquer uma. Lembre-se que a gente está transferindo a imagem da câmera do celular para o computador e no primeiro momento a gente vai fazer isso via Wi-Fi. Então, não é bom a gente transmitir uma quantidade de dados muito grande. Mesmo depois com o cabo, não vai ser muito legal se você colocar aí uma qualidade estupenda. Então, eu recomendo você colocar aí na resolução, pelo menos de primeira vez para você testar, 1280x720, que é uma boa qualidade. É o 720p que tem no YouTube. Então, coloca 1280x720 no Video Resolution. Descendo mais um pouco, você vai ver a opção aí Quality, de qualidade. Você pode configurar a qualidade que você quer exibir da sua câmera, embora não seja realmente necessário configurar isso agora, porque dá para fazer isso na interface que vai nos aparecer quando a câmera estiver no nosso computador. A gente já vai chegar lá. Tem outras opções aí, como modo de foco, FPS. Você fica à vontade para configurar da maneira que você preferir. Voltei agora para o menu inicial e estou descendo aqui. De repente, você pode querer configurar aqui o Audio Mode. Então, aqui em Audio Mode, eu posso escolher também se eu quero enviar o áudio junto com a imagem da minha câmera. Então, se você quiser também gravar a sua voz, você pode deixar aí habilitado em Audio Mode. Eu acabei pulando aqui, mas aqui para cima tem o Connection Settings. De repente, uma coisa que você quer fazer é colocar um login e password, tá? Eu recomendo que você use esse método apenas na rede local da sua casa. Você não fica usando isso em locais públicos. Mas, se de repente você tem um irmão xereto ou alguém que fica enchendo o seu saco e vai querer espionar a sua câmera, você pode colocar login e senha aqui nessa opção aqui do Connection Settings, tá? Você clica aí e coloca aí o login e password, tá? Que mesmo que ele tenha o endereço de onde vai ficar mostrando a sua câmera, ele não vai conseguir acessar a menos que ele tenha o login e a senha. Então, por fim, depois dessa breve configuração aqui no IP Webcam, a gente pode vir para a última opção, tá? Toma cuidado para não clicar aqui no anúncio, tá? Não tem problema clicar, mas a opção está bem pertinho do final e é a opção Start Server. Assim que a gente clicar aí no Start Server, a nossa câmera já vai aparecer e aí vai ter aqui embaixo o endereço de IP. Esse endereço de IP é o endereço onde a gente pode acessar a nossa câmera no nosso computador. Então, abre aí o navegador, pode ser o Chrome mesmo, e digita esse cara aí. No meu pode estar diferente do seu, mas digita aí então o número que está aparecendo aí. No meu é 192-168-1-101 e aí vem a porta que tem que colocar os dois pontos, então 2.8080. Tá? Quando eu faço isso, eu caio nessa interface aí. E aqui já está mostrando a câmera do celular. Tem algumas opções, tá? Que você pode escolher, se você quer a câmera da frente ou a câmera de trás. Você pode escolher a qualidade aí, então faça uns testes de qualidade. Se tiver muito lagado, diminui. Se tiver a qualidade da imagem muito ruim, aumenta a qualidade. E vai fazendo uns testes aí, beleza? Você pode perceber imediatamente que isso está meio lagado, tá? É de se esperar, porque como eu disse, a imagem está sendo transferida do seu celular para o seu computador através da sua rede local. E isso não é para ter uma performance muito boa mesmo, tá? A gente vai resolver isso daí com o nosso item secreto daqui a pouquinho. Uma vez que você já ativou então o servidor do IP webcam e você já está conseguindo ver o seu celular aí no seu computador, adicionar no OBS é moleza, é fácil, fácil. Faz o seguinte, abre aí o OBS, vai aí no painel de fontes, clica com o direito e vai em adicionar. Eu vou clicar aqui com o direito, vou vir em adicionar e vou vir aqui em navegador, tá? Eu vou adicionar uma fonte de navegador. Aqui eu vou escolher um nome para essa fonte. Como eu estou gravando com o meu celular e meu celular é um Samsung S8, eu vou colocar aqui Samsung S8 Webcam, tá? Você pode colocar o nome do seu celular, por exemplo. Vou dar um OK. Aqui em URL eu vou colocar a URL que o aplicativo nos informou, a mesma que estava lá no browser, beleza? A única coisa é que aqui depois da barra eu vou escrever vídeo para a gente colocar aqui somente a nossa câmera e não toda aquela interface que o IP Webcam nos dá, beleza? Aqui em largura e altura eu vou colocar o mesmo que eu configurei lá no IP Webcam. Lembra que eu falei para a gente colocar lá 720p? Aqui que a gente vai colocar a resolução que a gente escolheu lá. Em CSS personalizado eu posso apagar e eu vou dar um OK agora. E agora sim já está aparecendo aqui a nossa câmera do celular. Só que você pode perceber que está meio lagado. Está meio lagado, não está muito legal, não está muito legal. Então a gente já conseguiu colocar a câmera do nosso celular no OBS. Só está faltando aquilo que eu prometi para você. Utilizar a nossa arma secreta para acabar com o lag. Então bora lá, bora fazer isso. Então faz o seguinte, o primeiro passo então é conectar o seu celular ao computador via cabo USB. Então pode fazer essa conexão aí. Abre a central de compartilhamento e deixa ela aberta aí, beleza? Então esse é o segundo passo, abrir a central de compartilhamento do Windows. Agora eu vou vir aqui no meu celular, eu vou entrar em configurações e eu vou pesquisar aí a parte de roteador e ancoragem USB. Galera, o meu celular pode ser completamente diferente do seu, aqui é um Samsung S8, tá? Mas se o seu celular for Android, ele vai ter essa opção com 99,9% de chance, beleza? Então talvez ele não esteja no mesmo lugar, mas procura aí roteador ou ancoragem ou USB que você vai encontrar essa opção aí na pesquisa, beleza? No meu, assim que eu abro o menu, ele está aqui em conexões e tem uma opção aqui chamada roteador Wi-Fi e ancoragem é nela que eu vou entrar. Então depois que você já conectou o celular ao computador, essa opção aqui, ancoragem via USB, ela vai ficar disponível. E aí você vai poder habilitar, então faz isso, habilita aí. Vamos ao terceiro passo então. Eu falei para você deixar a sua central de rede de compartilhamento aberta, porque assim que você ligar essa opção de ancoragem, vai aparecer aqui uma nova conexão, tá? Então eu vou clicar aqui nesse Ethernet, no meu caso Ethernet 2 aqui, beleza? Para abrir aqui o status dessa conexão. Eu vou clicar aqui em detalhes e eu vou precisar anotar esse número que é aqui o gateway padrão IPv4, tá? Então eu vou pegar aqui esse número e vou guardar comigo. Fé, para que você vai precisar desse número? É muito simples, meu querido. Quando a gente está no IP webcam e aparece aquele número lá, 192.168.1. tal, esse número, esse IP, ele está relacionado com a nossa rede sem fio. Para a gente conseguir utilizar a conexão que a gente acabou de fazer via ancoragem USB, a gente precisa aí desse gateway padrão IPv4. E é só a gente trocar o número que o aplicativo está informando por esse gateway padrão. Então olha só, aqui no browser, no meu, eu vou trocar 192.168.1.109 por esse 192.168.42.129. E quando eu fizer isso, eu vou abrir a minha câmera aí do mesmo jeito, tá? Lembrando que o IP webcam já tem que estar configurado, o server tem que estar startado do mesmo jeito. E a única coisa é que a gente vai trocar aquele IP, que é o IP da rede local, pelo IP dessa conexão que a gente acabou de fazer. E aí o nosso celular vai estar conectado no nosso computador através do cabo e a gente não vai ter lag. A gente vai obter, quase derrubei o celular. A gente vai obter uma qualidade bem melhor, bem melhor mesmo. Sem o menor lag, você vai ver que vai ser brutal a diferença. Agora sim, agora está show de bola. E agora só faltou então a gente voltar lá no OBS e também trocar aquele endereço de IP por esse IP novo que é o do gateway, beleza? Agora sim, agora está muito bom, mano. Agora está muito bom. Agora não tem lag. Um cabinho bom, um cabinho bom. Então é isso, você acabou de transformar o seu celular numa webcam. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mete o dedão aí no like aí pra me dar uma força. Se você tiver interesse em dicas de edição de vídeo, dicas do OBS, como gravar sua tela, como gravar a tela do celular e como fazer vídeos melhores, com áudio legal, dicas de edição e conteúdo desse tipo, se inscreve aí no meu canal e liga o sininho, e liga o sininho, porque sem ligar o sininho não acontece nada. Ligando o sininho já é bugado, sem ligar o sininho é... não serve pra nada. Então liga o sininho pra você receber o conteúdo que você merece, o conteúdo que você quer, beleza? Então eu sou o Anfer, galera, até o próximo vídeo, na semana que vem, e falou! Se você quiser ser avisado de novos vídeos, tirar dúvidas, ou participar de grupos de discussão, ou se simplesmente você quer falar comigo, me adiciona aí no WhatsApp, o número tá aí na tela. Se quiser me conhecer melhor ou me contratar, acessa aí meu site, www.anfer.com.br. Mano, tá calor demais, rapaz, que que é esse calor nesse chum dia aí, que calor! Tchau, tchau!